Olá! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso novo vídeo do Assura. Sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo essa cocada deliciosa, super fácil e econômica. Vem comigo? Vamos lá? Os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa cocada são apenas duas xícaras de açúcar, uma xícara e meia de coco ralado, esse ralado mais grossinho, e uma xícara de água. Para medir eu usei esses copos medidores, né, que tem a medida em xícaras e em gramas. Então eu vou medir em xícaras aqui, tá bom? A gente vai colocar tudo aqui na panela, misturar bem. Para derreter o nosso açúcar aí na água, né? E daí a gente vai levar ao fogo, mas a gente não vai mexer até que levanta a fervura, começa a ferver. Só depois que começou a ferver que a gente começa a misturar. Não precisa ficar misturando desde o começo, não. Também não vai fazer diferença se você ficar mexendo, mas não precisa. Então a gente vai levar ao fogo até que ferve bem e daí sim a gente começa a misturar. E eu vou mostrar para vocês. Ferveu bem, eu dou uma misturadinha, mas não precisa ficar mexendo o tempo todo não, tá? A gente deixa aqui, aí ela vai ferver até essa água evaporar. Quando estiver quase seco, aí sim é hora de não parar de mexer. E aos poucos a água vai secando. E daqui a pouco a gente já chega no ponto da nossa trocada. Vai secando a água e vai ficando só a calda de açúcar mesmo. Não precisa mexer o tempo todo, é que nem eu falei antes. Você dá umas mexidas, agora tem que mexer, mas não precisa todo o tempo igual quando a gente faz o brigadeiro, tá? Dá umas mexidas, para um pouco. E a hora que seca totalmente, ó, esse líquido, ele já vai estar pronto. E já está no ponto aqui, olha só, gente. Ela solta totalmente, ó. E você percebe que ele já vai ficando juntos, no caso, ó. Já vou desligar aqui, senão já vai virar a cocada de coco queimado, né? E agora a gente vai colocar aí, fazer nossas porções. Eu untei uma forma aqui com manteiga, mas também pode usar papel manteiga, colocar direto na pedra também, se você preferir. O que não pode demorar muito para fazer esse processo. Então, vou pegar aqui com a minha espátula mesmo, ó. Coloco aí uma espatulhinha, muito quente. E faço o formato da cocadinha, né? Geralmente é com esse formato. Mas, claro, não pode demorar muito, porque logo ela seca, então se você demorar, não sai mais da panela. Vou fazer todas aqui e já volto. Pistonas aqui já esfriou bem, ó. Já soltou, solta sozinho. Como eu tinha colocado bastante manteiga, soltou tudo sozinho. Rendeu nove unidades, tá? Eu fiz aqui para casa mesmo, então elas ficaram bem desproporcional os tamanhos, tá? Se você for fazer para vender, procura fazer aí num tamanhinho mais parecido, tá bom? Ou também você pode vender por quilo, né? Que daí também não precisa aí ter o tamanho bem parecido. Eu vou cortar uma aqui para vocês verem. Olha só como fica. Bem crocantinha, bem gostosa. Hum, vou até comer aqui. Hum! Muito bom, gente. Muito bom, simples. Bem docinha, né? Porque com a casa tem que ser doce. E era isso que eu tinha para hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.